Seja bem-vindo ao conservador de comunidade do clã BR de BBR. Hã? BR de BBR. Ah, Battle Beach. Talvez? Eu fui banido? Oh, não! Ah, não, tá. Isso aqui é se eu não posso quebrar as regras. Não pode falar, não vai ser chat. Oxe, you rejected the server rules. Sei de nada, mano. Ressurgi. Eu fiz alguma coisa errada? Eu recusei? Cara, eu sou idiota, mano. Você é meus amigos? É, eu queria testar. Ah, não tem Friendly Fire. Eu tinha que testar desse jeito. Tá, o que eu tenho aqui? É ovo com morta dela. Eu, eu só como é ovo. Isso tá na minha cabeça, eu não consigo tirar, mano. Arma e BBR. Ah! Alguém vai me reanimar? Tá, o médico mais próximo tá a 44 minutos de mim. Não, mentira, 44 metros. Ele não tá chegando mais perto, ele tá indo mais longe. Então eu vou me embora. Mano, sério, eu não sei o que tá acontecendo. Eu não joguei Battlefield direito. Não faço ideia como é que eu jogo esse jogo. Eu não sei nem jogar Battlefield. Cara, o gráfico tá meio estranho de longe. Puta aqui, o pá... Já fiquei cego, mano. Onde é que tem gente? Eu nunca entendi direito Battlefield. Sempre achei muito confuso, mano. Tipo, era muito tempo sem achar ninguém pra só morrer do nada. Só que aqui, provavelmente é a mesma coisa, né? Isso aqui é inimigo? Tá, tinha inimigo ali. Caralho, tá todo mundo aqui, Jesus! Ai, o cara aqui. Eu tô sem bala! Você tá entendendo como é que funciona esse game. Mano, por que que tá ficando assim os gráficos de vez em quando? Tá ficando bugadios. Tá rolando a porra de uma guerra de fundo. Eu arrumando os gráficos. Eu só comer ovo. Tá, vamos lá. Foco, mano. Eu não consigo foco. Puta que pariu, mano. Por isso que eu nunca joguei Battlefield. E o carteiro não para de abrir e fechar algum jogo. E fica fazendo barulho, mano. Porque a biblioteca dele tá ficando coisa pra mim. Tá ficando liberada. Aí ele fica abrindo e fechando o jogo. Aí, parabéns, a biblioteca de carteiro... Sério. Ativo o voice? É, então. Eu queria ativar o voice. Eu quero ouvir o povo falando, mano. Como é que ativo? Microfone, canais de áudio... Ih, caralho! E aí? Ih, caralho! Caralho! Por que que é tão atrasado isso? Tá funcionando, meu mic. Agora como é que fala? Já já vou entrar em outro servidor, mano. Que eu acho que eu fiz alguma porra errada nisso aqui. Tá, vamos tentar ir ali, ó, pro B. Que daí talvez eu ache alguém. Mano, eu só não quero morrer, velho. Eu só tô morrendo. Nós perdemos o objetivo A. Pô, que divertido. Tô todo me fodido, mano. Eu tô todo me fodido. Por que que não tem um Roblox Call of Duty? Aí? Tava tomando bala de onde, velho? O que que eu falo, mano? Alô? You don't accept several rules you can accept by rejo... Ah, porra, eu tenho que rejoinar. Tá, vou sair dessa porra. Aviso de convulsão. Caralho. Clã BR sem chorar. Ih, eu não posso chorar. Vou entrar nesse aqui. Não vou chorar, mano. Não vou chorar. Eu vou entrar sim, pra ver se eles vão banir. I reject. Tá, é esse aqui. É porque esse aqui, mano. Eu cliquei em I reject. É porque esse aqui tem um negócio vermelho, assim. Eu vou ser banido. Eu não vou clicar nisso, né? Eu só li isso. Agora eu aceitei. Em combate. Ah, tá. Eu não posso entrar aí. Que diabo é isso? Onde é que eu tô, velho? Ah, eu sei que mapa é esse. Mapa é maneiro. Tá aqui. Esse mapa aqui era um... É um que dá pra jogar, ó. Porque ele é menor. Eu acho mais interessante. É tu ver as pessoas. Esse mapa parece muito um de Battlefield. Não deve ser o mesmo, né? Mas parece bastante. Olha aí. E aí, galera. Eu não consigo falar, mano. Ih, eu vou pedir um negócio aqui. Eu tô indo subindo aqui. Mano. Ai, meu Deus. O Alan? É o Alan Zoca? Será que é o Alan Zoca, mano? Como é que eu falo? Como é que eu falo? Alguém sabe? Vê? Tá, eu tô falando ali. Ô, sem choro aí. Só vejo o que esse cara fala. Cuidado pra não chorar. Ô, cara aí. Comeu, comeu, comeu. Caralho, o cara comeu, mano. Acredita que pariu, velho. Acredito não, mano. Ô, o cara me comeu aqui, mano. Vamos ver se eles falam alguma coisa. Oi, Priquito Bicudo. Oi, e aí, e aí, doido? Oi. E aí? E aí? Eu achei massa o seu nome. Obrigado. Bora andar junto? Bora, chega aí. Bora, bora. Vai na frente aí. Me proteja. Ei, não pode chorar não, viu? Senão tu é banido. Vai, Priquito. Conhece o Cassarola, Priquito? Não conheço. Porra, Priquito. Caralho, como é que faz isso? Ah, não. Tô chorando. Até agora não deu nada, mano. Por aí, por aí. Beleza. Cadê o Priquito? Priquito Bicudo aqui. Eu não sei se eu posso cair nele. Vou nesse aqui. Mano, eu não consigo matar uma pessoa nesse jogo. Priquito morreu? Eu não acredito. Tô chorando, mano. Até agora nada. Vou xingar os caras. De graça. Mano, tá todo mundo em combate. Eu não consigo nascer. Carreguei. Matou um. Puta que pariu. Caralho, que jogo maldito, mano. Tá me zoando, é? O cara me zoou, mano. O cara do outro time. Se eu falar umas coisas, tipo, estranhas na hora que eu morrer, será que eles vão ouvir? Porra! Tá, vamos ver se eles ouviram isso. Será que ele ouviu isso? Espero que ele tenha ouvido isso, mano. Que isso, mano? Que eu atirei e não saiu nada. Oxe, minha voz sai no final, velho. Eu tenho que parar de falar quando eu morro. Os caras ouvem. Sem chora aí, galera. Ih, caralho. Tá ficando devagar o jogo. Ganhei! É isso aí. Galera, vota no Frugz aí, mano. Não tem como. Se não for Frugz, eu quito. Vota no outro. Tá aí, votei no outro. Foi só eu que votei? Pô, tem que ser no Frugz, mano. Ou no Lonovo. Já pensa, não vai começar, não. Aí. O mapa de Lanovo. Lonovo, meus ovo? Vou falar isso pra eles. Vê o que eles acham. Foi no Frugz, mano. Foi porque eu falei. Ô, se o Genha não parar de abrir e fechar a porra de um jogo, eu vou matar ele, mano. Vocês estão ouvindo esse? É o Genha abrindo e fechando algum jogo. Ô, galera, cuidado pra não chorar. O pessoal tá me ignorando completamente. Cara, e de onde que tá vindo? Acertei um tiro no cara. Como é que eu desço daqui agora? Ô, como é que eu desço daqui, mano? Ô, me fala como é que eu desço daqui, na moral. Ih, ele morreu. Deixa eu reanimar ele. Ih, ele se matou. Eu acho que ele não queria muito ficar próximo. Puta que pariu. Eu vou no Hulk agiota. Ih, Hulk agiota. Que isso? Tá batendo punheta? O cara batendo punheta aqui. Eu que sou errado. Mano, o que que foi isso? Na moral. Isso era inimigo ou não? Eu não sabia. Mano, eu não tô literalmente fazendo nada. Eu só tô andando e perturbando os caras. Não sei nem onde eu tô, mano. Mapa grande do caralho. Ativa o jogo. Puta que pariu, mano. Caralho. Como eu odeio isso. Ele já matou um. Eu matei, mano. No mapa que era um pouquinho menor. Deixa eu andar com o pessoal aqui. Bora, galera. Agora eu tô aqui. Agora não tem perigo, não. Cara, o que que faz nesse jogo? Caralho, mano. Não acho ninguém quando eu acho nas minhas costas. Caralho, gente. Pra caralho ali. Porra. Não era o que eu acho. É todo mundo também. Quem que eu tava perto? Era aqui, né? Ai, meu Deus. Um homem aqui. Matou quantos já? Mano, uns 300, eu acho. Eu tenho que sair desse servidor, na real. Bora entrar em outro. Esse aqui tá chato, mano. Você foi promovido. Eu fui promovido, mano. Eu joguei bem demais. Outro sem chorar. Caralho, todos sem chorar, mano. Não pode chorar nenhum. Matar, matar a equipe. 8 vezes 8. 8 vezes 8. 8 versus 8. Porra, só tem esses BR. E é tudo sem chorar, mano. Como é que eu vou jogar sem chorar, mano? Tá morreu. Ahn? 62 mais 3. Barra 128. Não tô entendendo nada desses... Tem 55 pessoas aqui, hein? Como é que funciona isso? Vamos ver esse aqui. Será que eu vou poder chorar nesse servidor? Descrição. Pode chorar. Ih, caralho. Já entrei assim. Aí é foda. Ressurgiu. Vamos lá. É agora, hein? Ah, o que teu nome é pênis? Na moral, pênis? Que nome zoada, hein? Puta que pariu. Tá vendo, mano? Eu não entendo porra nenhuma desse jogo, mano. Vou morrer. Foda-se. Onde que eles estão? Mano! Na moral. O cara se chama Furebes e reclama do nome do cara. Pô, é. E tem a ver uma coisa com outra. O que que uma coisa tem a ver com a outra? Vamos ser sinceros. O que que Furebes tem a ver com pênis? Queria um mapa menor que eu possa só ficar matando os outros e morrendo e renascendo. Oh, vida difícil, meu. Puta que pariu. O mapa desse jogo se quebra todinho. Olha. Que foda. Onde é que é a ser, mano? Tô rodando aqui umas três horas. Aqui. E aí, pênis? Na hora que eu achar alguém... Ressurge, porra! Cara, bala pra caralho. Vai uma hora eu matar alguém, mano. Não posso nem renascer de tanto que eu morri. Tem que matar um. Cara, eu só queria achar alguém de costa, parado, sem teclado. Você quer alguém? Tá, tá morto. Eu atirei ainda. Ih, tem gente aqui. Olha o cara pulando lá. Aquilo é um cara? Uhul! Oxe! Você é meu amigo? Ih, tem alguém atirando em mim. Mano, o cara me pegou de costa e quase não me mata. Na moral, mano, eu não entendo porra nenhuma. Cadê os outros? Cadê meus amigos? Tá aí, ressurgi. Em combate. Ressurgi. Tá, matei um. Finalmente achei alguém. Puta que pariu. Podia ter errado mais uns tiros ali. Ele entrou aonde, esse porra, mano? Ele matou meu amigo. Ih, cara! Vamos lá. Estratégias. Estratégias. O que eu faço? Fico parado. Fico hino que nem louco. Tem gente aqui, né? Dá pra ver. Puta que pariu. Se liga. Se liga agora. O que vai acontecer? Bora. 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 Ô, 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 ô. Bora, bora. Me responde, mano. É só triste. Puta que pariu! Como é que eu ia saber que ia ter outro cara com a arma ali? Legal que aparece. Seu time perderá um ticket se você desistir. Eu desistindo todas as vezes. Eu não sei nem o que o ticket significa. Tem gente ali, é? Vala. Ai, meu Deus! Ai, meu Deus. Fela da puta. Ah, mamãe! Será que os caras, quando me matam, eles ouvem isso? Espero que não. Seria bem... Bem vergonhoso. Toma, vagabundo. Ih, eu posso me curar. Olha, que legal! Ah, meu Deus! Tem gente pra porra aqui! Ai, meu Deus! Sério, mano? Tem algum mapa do Battlefield que é, tipo, é pra ser esse aqui? Ou esse jogo tem os mapas dele mesmo? Porra, é essa, mano? Ah, cala a boca! Pô, pode chorar nesse servidor. Eu não li no começo. Lembra se podia chorar? Alguém sabe se pode chorar? Você é proibido nesse aqui também? Eu não lembro. Tá, vou pra B. Puta que pariu! Eu não sabia em quem atirar. E os caras me ouvem, mano. E eu ouço eles. Mano, tiroteio pra caralho. É assim que é a guerra? Eu não quero ir pra guerra. Você quer... Ai! Caralho! Ai, você... Ih, foi mal, mano. Eu pensei que era inimigo, mano. Ó, eu que matei, hein, galera? Eu vou matar, mano. Ó, fiquei mais 10 segundos sem morrer. Estou fazendo progresso! Seria muito bom levar uma bala na cabeça agora. Tá, eu não aguento mais, mano. Eu não aguento mais morrer!